Salve, salve, mulherinho, macharal, meninaral, reiaral, jovens e jovas e todos os imorventes de todas as tendências na face da terra. Aqui, Diário da Quarentena 75, com esse locutor que vos fala, o maior fuleraio de influência do Brasil em adjacências. É, mas o negócio eu estava prometendo ser bom. Mas aí eu fui inventar de abrir o celular logo cedo e um corno me manda isso. É de lascar, não é não? Dá vontade de ser ignorante logo assim, que nem era seu longa, ou então que nem esse cabo aqui. Você está vendendo aí a salada, né? Salada de fruta, está vendendo? Não, meu filho, você sabe ler? Sei. Aqui escrito, vende-se, põe na lata, não é salada não, vende-se, põe na lata. Rapaz, o cara aí, esse vendedor aí é... Ainda bem que a obra hoje está o maior silêncio. Eu estava até estranhando. E fui lá, na olhada, ver o que estava acontecendo. Foi aí que eu vi o motivo do silêncio. Um sapo. Eu não sei se eu agradeço a esse sapo ou não, porque afinal de contas vai atrasar a obra e vai passar mais nisso aí quanto mesmo naquele baticom aí, né? Mas aí, já que eu estava lá na obra, eu aproveitei para mostrar para os cabalás novas tendências, novas invenções da data Falcon em matéria de arquitetura, design de interior e outras coisinhas mais. Olha aí. Isso aí é para o cabalás aproveitar o potencial escatológico da televisão, né? Tem também essa mesa aí que o cabalás chega esfomeado da rua e já entra em casa em cima da mesa. Isso aí eu achei interessante para o trabalhador brasileiro. Porque o cabalás passa não sei quantas horas no ponto do ônibus, na estação de metrô, não sei o que, tem que ter um aparato sanitário, né? Para alguma emergência. E mais um bocado de coisinha aí, ó. A data Falcon, inclusive, inventou aquele WC para o indivíduo que quer defecar em contato com a natureza. Aí, quando eu estava vindo da construção para cá, aproveitei para observar na rua o que está acontecendo, as coisas que estão rolando, como é que o povo está se comportando diante da pandemia e tal. Mas com medo, tem conversa ali na esquina, eu vi isso aí, ó. Será que o cabalás estava com tanta vontade de bater perna pela rua, que mandou só as pernas? Mas vi também um exemplo muito bonito. Aquele camarada aqui quer sair de casa, mas não quer. Então ele sai com casa e tudo, ó. Bom, até o sujeito saiu, mas ficou dentro. Aí vim também uns cabalás pela rua, batendo bola, mas o pessoal novo é difícil de segurar em casa, né? Mas aí eu parei para ver, porque a pelada estava legal. Olha aí. Para ser pelada, tem que tirar a calça do outro. Mas as crianças têm que ficar dentro de casa. É bom, porque você aproveita para ensinar. Você dá uma de professor e também revê aquelas matérias que você não se lembra mais para reaprender. Como essa mãe aí, ó. Agora, dentro de casa, é bom você ter um bichinho, um animal de estimação, um pet, como dizem os americanos, né? Que é aquele bichinho que vai lhe ajudar a passar o tempo. E se você ensinar o bicho bem direitinho, ele pode até lhe ajudar nos trabalhos aí. Por exemplo, tem uma vizinha minha que vende uns negocinhos aí para poder sobreviver na pandemia. Aí eu pedi uns bolinhos, uns pãozinhos, um negócio. E olha quem veio entregar. Aí sim, treinado. Agora, em matéria de animal treinado, eu queria ter mesmo, era um passarinho como esse aí, ó. Esse é do bom. Se duvidar, ainda passa o troco. Mas nessa minha andança hoje pela rua, eu fiquei boquiabrito com a coisa. O povo está usando máscara. Quase todo mundo. Mas a maioria, a máscara é do queixo. Ou então com a venta do lado de fora. Aí eu fico com a opinião do meu amigo Tuque. É assim, né? É ensinamento diário. O ensinamento diário é para você que mora em lugar quente, como é quase todo o Brasil, e não tem ar-condicionado, só tem um ventilador aí e um bocado de gente morrendo de calor dentro de casa. Aí você pode criar um dispositivo baseado nessa invenção da data Falcon. Aí. Todo mundo bem fresquinho. E vamos aos alores. Mas antes dos alores, me chegou essa imagem aqui que eu não sei o que é. Será que tem alguém aqui que saiba me dizer o que diabo é isso, rapaz? Uma fila de mulher, cada um com um gato amarrado numa coleira, e os gatos tudo preto. Para que é que serve isso? Os alores. Biana Ieres, que está lá em Esparso, na Suécia, manda um alô para o povo de Belém e de Mosqueiro, no Pará. Marinette Gomes manda um passo para dentro para o povo de Iguatú, no Ceará. Duarte Júnior, de Belém e do Pará, manda um alô para Fabrício Pessoa, que é presidente de honra da Sociedade dos Poetas Cornos, lá em Brejo da Made de Deus, em Pernambuco. O poeta Rogério Dantas manda um alô para o pai dele, Relé, em Caicó, Rio Grande do Norte. Célio Lopes, de Tarauacá, no Acre, manda um alô para todos os giz da cidade, 15 minutos de aí dentro para os cabareiros do Copacabana e mais 10 minutos de fica em casa, seus cornos. Romildo Santos manda um alô para a mãe dele, Dona Azulmira, que, segundo ele, ela adora minhas músicas e não perde um dinheiro de jeito nenhum. Rodrigo Antunes manda 15 segundos de cheiro no cangote para a esposa dele, Anne Caroline, lá em Piracuara, no Paraná. Robson Laudice manda um alô para a amiga Carol Costa, de Americana, São Paulo, que está aproveitando a quarentena para aprender inglês. Nanda Lima manda um alô para o pai dela, Edson Lima, que mora em Hortolândia, São Paulo, e é muito meu fã. Cícero Tavares, de Melo, manda um alô para Luiz Berto, que é editor do jornal Besta Fubana, lá do Recife. Danilo Lourenço manda um alô para todos os funcionários do Saraiva Supermercado. E hoje eu vou cantar aqui o grande clássico do brega internacional, I'm Not Dog Novo. I'm Not Dog Novo, For Life, So Ramo, I'm Not Dog Novo, For You Be So Very Far. You don't know, understand, who is love, who is like, you just don't get a mistake, and so dare, I go away. Most of the things of the world is to love, baby, who say no to be love, does it matter to be happy, or so little to be loved. You should understand, and for you, I have a passion. For our love, for love God, I'm Not Dog Novo. For our love, for love God, I'm Not Dog Novo. For our love, for love God, I'm Not Dog Novo, For our love, for love God, I'm Not Dog Novo. For our love, for love God, I'm Not Dog Novo, For Love, 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 For Love